Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de anulação do julgamento de Alexandre Nardone e Ana Jatobá. O casal foi condenado pela morte da menina Isabela Nardone, filha de Alexandre. Esse foi o último recurso possível do casal na Justiça do Estado. Outra decisão do tribunal reduziu em 10 meses a pena de Alexandre Nardone, sob a alegação de que houve erro do juiz ao fixar o tempo de condenação. Alexandre tinha sido condenado inicialmente a 30 anos e 2 meses de prisão. A pena de Ana Jatobá, de 26 anos e 8 meses, não foi alterada. O cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, deixou hoje a UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele foi transferido para um quarto comum. O cantor estava em observação desde ontem, após sofrer acidente de helicóptero. Moradores do Morro do Cantagalo, uma das favelas pacificadas no Rio de Janeiro, começaram a receber hoje as escrituras dos imóveis onde residem. Segundo o governo fluminense, até o mês de agosto, 5 mil famílias vão receber os títulos. Pernambuco entra em alerta por causa das fortes chuvas que, desde sexta-feira, atingem a Zona da Mata e região metropolitana do Recife. 20 municípios registram inundações e deslizamentos, que já provocaram três mortes e deixaram milhares de desabrigados. Em três dias, choveu na região quase 60% do previsto para todo o mês de maio. O Senado aprova dois projetos de lei que obrigam os alunos a ficar mais tempo nas escolas. O primeiro aumenta de 800 para 960, o número mínimo de horas de aula por ano. O outro aumenta de 75 para 80%, a frequência mínima que os alunos precisam ter para serem aprovados. Os projetos seguem agora para a votação na Câmara dos Deputados. O primeiro ao ano. O primeiro ao ano. O primeiro ao ano.